Minha gente, olha, as ruas que ficam ali naquela área que sofreu um afundamento de solo no bairro do Pinheiro serão fechadas a partir de segunda-feira. A medida atende a uma solicitação da Defesa Civil de Maceió. O repórter Alan Garcia vai nos contar como será feito esse bloqueio. Muito boa noite mais uma vez, Alan. Uma decisão de fechar essas ruas completamente para esses carros que ainda passam, não é isso? Perfeito, Beatriz. Essa é a explicação da Defesa Civil daqui de Maceió. Garantir segurança às pessoas que passam por aqui, como motoristas, motociclistas. Tem ciclistas também que passam por aqui, pessoas que trabalham ao redor, que vão e voltam para casa de bicicleta. Então, a Defesa Civil vai interditar isso daqui. Foi uma solicitação, é um trabalho aí em parceria com a Braskem. O coordenador-geral da Defesa Civil daqui de Maceió, Abelardo Nobre, gravou um vídeo para a gente dando detalhes dessa decisão. Vamos assistir. Pessoal, sobre o fechamento de vias ali no bairro do Pinheiro, na área do Montange. A partir de segunda-feira, a Braskem, por recomendação da Defesa Civil, vai estar fechando algumas vias ali naquela área para que a gente possa dar mais segurança ao trânsito que ali ainda ocorre, tá certo? Dar mais segurança também aos equipamentos, preservar os equipamentos que estão ali instalados, para que a gente possa ter um monitoramento mais efetivo. Mas a ação principal ali para aquela área é para que realmente a gente possa dar mais segurança aos transeuntes, aos veículos que ainda transitam em áreas mais seguras. Então, a gente está avisando a população, a partir de segunda-feira, vai haver mudanças ali no trânsito da área ali atingida pelo processo de subsidência causado pela mineração. Beatriz, nossa equipe está aqui em uma das ruas que serão interditadas, o Pereira vai mostrar para vocês. Então, aqui, como vocês viram na abertura dessa minha entrada ao vivo, passam alguns veículos, como vocês veem agora, mais um passando por aqui. Então, dentro dessa explicação do coordenador-geral da Defesa Civil de Maceió, a ideia é garantir a segurança para esse pessoal. Então, nós temos aí a rua João Firmino, com a Mendes Sá e Sabino Romariz, que serão interditadas. O cruzamento da Travessa Camaragibe, com a Avenida Francisco Freire Ribeiro. A Comendador Francisco de Amorim Leão, com a rua José Ferraz de Camargo, que é essa que nós estamos, com a doutor Jovino Lopes Lira e Joaquim Gouveia de Albuquerque. Então, essas são algumas das ruas que são usadas hoje, né? Por muita gente ainda, elas serão interditadas. O DMTT, Departamento Municipal de Trânsito e Transporte daqui de Maceió, disse que as vias, digamos assim, consideradas principais, aqui ainda do Pinheiro, que o pessoal utiliza para passar, serão mantidas. São mais essas, essas vias alternativas, mais aqui para dentro do Pinheiro, é que serão interditadas a partir da próxima segunda-feira. Eu volto com você. Muito obrigada, viu, Alan, pelas informações. Claro que é uma decisão que segue uma lógica, né? Se é uma área que já está desabitada por uma questão de segurança, que já não tem mais nada por lá, casas com tapumes, uma área considerada de risco, a gente ainda passava por lá, porque era conveniente o caminho, eram vias importantes, mas também entende agora a Defesa Civil que é melhor fechar de uma vez, esquecer esse pedaço e se acostumar a usar algumas outras vias que ainda estão disponíveis aí no bairro do Pinheiro. Não são todas, né? Mas tem um mapa aqui detalhado, que foi divulgado pela própria Prefeitura de Maceió. Para quem transita nessa região, para quem costumava pegar atalhos por aí, então percebam que a partir de segunda-feira elas estarão interditadas por uma questão de segurança e é uma decisão que acompanha a lógica do que já vem sendo feito nessa região do bairro do Pinheiro. Concordam comigo?